Noite de segunda-feira, uma denúncia de sequestro. Ao meu lado, o soldado Genuncione. Soldado, a princípio foi informação que poderia ser um falso sequestro, mas essa informação foi descartada e foi confirmada que as vítimas foram levadas? É positivo. A princípio seria um falso sequestro, mas foi confirmado que as vítimas foram levadas, levadas e abandonadas no Matagal, que não se sabe onde ainda. A vítima fez contato por telefone com os familiares e com a própria polícia militar, via 190. Porém, ela não consegue falar no local certinho que ela está. Estamos rastreando aí para ver se localiza a vítima e já passando os dados da caminhonete para ver se consegue fazer o cerco bloqueio e prender os autores. A vítima entrou em contato com a família e com a polícia, disse que está numa fazenda e numa plantação de soja. Porém, esse local não foi encontrado ainda. Ela disse se foi agredida, se está ferida? Não, não. A gente não tem essa informação, não, porque a ligação, infelizmente, a ligação caiu e não teve como a vítima passar todas as informações necessárias para a gente poder fazer um serviço eficaz para tentar localizá-los. A gente está procurando encontrar as duas vítimas e também localizar o veículo e os autores. Trabalho nas duas linhas aí. Depois de quase três horas de busca, a polícia militar conseguiu encontrar o casal vítima do sequestro na estrada da Ponte de Arame. Ao meu lado, o sargento Martins. Sargento, em que condições esse casal foi encontrado? Olha, eles estavam bem abalados, né, devido à situação. Eles estavam em um veículo, caminhonete de cor prata, em frente ao breto de supermercados, da João Naves de Ávila. E foram abordados por dois indivíduos, e um deles estava armado, com uma arma tipo revólver calibre 38, e colocaram o casal no banco traseiro, deslocaram até o local conhecido como Ponte de Arame, e nas proximidades ali deixaram o casal e evadiram. Foi levantado de início a possibilidade de ser um sequestro, mas na realidade foi um roubo, né? É, foi somente o roubo do veículo. Eles ainda tiveram o cuidado de tirar a bateria do celular da vítima, para dificultar, assim, o contato com a polícia. O casal, ele sofreu algum tipo de agressão? Não. Foi preservada aí a integridade física das vítimas. Só levaram mesmo o bem. Apesar da situação e do casal ter sido abandonado no meio do mato, e até um determinado momento eles não sabiam onde estavam, essa ocorrência acabou tendo um final menos trágico, né? Já que eles não foram feridos, não sofreram nenhum tipo de agressão. É, a polícia militar, através do serviço de inteligência, e as demais viaturas que estiveram fazendo rastreamento, conseguiram localizar as vítimas e trazê-los em segurança. Apesar do serviço de inteligência,